Eu lembro que eu fui pra Brasília, né? Tem alguém aqui de Brasília? Não, tá de boa. Tem outra pessoa ali, mas ali foi mais... Não houve orgulho. Você mostrou apreço pela sua terra. Você é de Brasília mesmo, nascida? Tá três meses aqui? Em Campinas ou em São Paulo? Em Campinas. Tá gostando daqui? Tô, senti uma frieza. Ah, o pessoal já quer te expulsar, mas calma. Você é de Brasília? Pô, eu acho Brasília muito foda. Brasília é uma cidade que é diferente, né? Ela foi planejada, né? O pessoal pensou nela antes de fazer. A maior intensidade do Brasil foi acontecendo. O povo foi subindo nos outros. Tem água ali, mas. Então vamos fazer uma casa aqui perto que a gente consegue beber. É isso. E aí foi construindo. Mas Brasília não. Brasília o pessoal disse, ó. Se a gente entrar em guerra, é melhor que a capital seja estrategicamente no centro do país. Que é... O Brasil vive entrando em guerra. Então faz tanto sentido ter gasto milhões de nosso dinheiro pra fazer uma porra de uma cidade no meio do nada. Mas que legal, que legal. Acho ótimo. E aí... Brasília... Ela tem um detalhe de que as ruas... Tudo lá é planejado. Tudo lá é planejado. Fala que Brasília não tem esquina. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra lá, minha curiosidade é... Onde é que as putas ficam? É o Detran que guia. É complicado. E quando você desce em Brasília... Quem foi em Brasília, por favor, tente lembrar disso. Na saída do aeroporto... Ela vai estar... Sabe que eu tô falando a verdade. Na saída do aeroporto tem uma placa de trânsito que tá escrita assim, ó. Ceilândia, que é cidade satélite. 100 quilômetros. Taguatinga, 80 quilômetros. E a outra é Fortaleza. 3.500 quilômetros. Quem é que tá saindo do aeroporto? Do carro? Caralho! Eu acho que eu vou ver manhinha. Porra! É aqui à direita? Caralho! Não é possível! 3.500, porra! Parece que... Eu sinto uma xenofobia, sabe? Expulsando os nordestinos lá. Fala, construiu! Vai embora, irmão! Fala, os caras não vão embora. Os caras não vão embora. Bora botar nas placas à distância. Aí, é pertinho, ó. Do lado de Ceilândia. Mesma placa. Não é verdade, moço? Fui pra Brasília. Fazer um evento corporativo, né? Show pra empresa. Parada assim que eu... Que eu odeio fazer. Se você é que é dono de uma empresa e quer me contratar... Porra, vamos lá, né? Vai ser massa. Eu cobro alto pra galera não topar. Mas aí, quando decidem pagar, eu digo, então é isso, né? Porque... Por que que eu não... A maioria das vezes dá certo. Mas por que que eu não gosto de início? Porque o show não são pessoas feitas vocês, sabe? Que saíram de casa e disseram, pô, hoje eu quero ver Rodrigo. Vou lá assistir Rodrigo. Ou hoje eu quero ver stand-up. Pelo menos você não sabe pra ver stand-up. Ela não sabe nem quem é, mas pelo menos foi querer... Hoje eu quero rir. Não é tipo... Hoje eu tô num hotel. Tô em três dias seguidos participando de palestras e seminários. Porque tão me empagando. Tô contando uma hora e tô nove horas acordado. Em pé. Aí agora o cara fala... Antes do jantar vai ter um menino que vem pra animar. Aí esse é o momento que eu entro. Acaba com fome e fala... Bicho. Eu entro e falo... Gente, pode comer. É isso. Aí ganha o público. Eu sempre faço esquino perto. O cara do RH fala... Ó, não pode falar cu. Eu subo no palco e falo... Gente, o cara só falou que não podia falar cu. Quem aqui não tem cu? Qual o problema? Qual o problema que essa empresa teve com cu? Aqui pra gente não poder falar sobre cu. Aí o cara do RH tá assim. Olha só. O cara do RH tá chateado. É uma festa mais tarde. Se alguma menina puder chupar ele vai ser ótimo. Como é que o cara vai demitir alguém se ele foi chupado no banheiro da festa? Eu duvido ele negar. Eu vi ele. Tá com a cara de carente. Aí o cara do RH fica... Meu Deus! Alguma menina chega lá... Laque, laque, laque... Um RH que goza é um RH que não demite. E aí... E aí cria uma revolução na empresa. Eu nunca volto, mas é sempre bom no dia. Um dia todo mundo ri. O chefe finge que gosta. Mas o retorno mesmo assim não acontece. Fiz o show. Nesse dia, por acaso, o show foi ótimo. Era num teatro que era dentro do hotel. Então tinha 400 pessoas. Era tipo essa quantidade de gente. E a plateia era boa. Tinha muita gente que me conhecia, felizmente. E o que não conhecia deve ter ido no embalo. As pessoas riram e funcionou. Foi ótimo. Depois teve uma festinha. Eu fiquei um pouco na festa. Falei pro cara do RH. Vai ganhar um boquetão! Gente... Uns amigos meus moram em Brasília. Disseram que tava rolando um... Um show. Aí eu fui lá encontrar os caras. Não era num bar, música ao vivo. Fiquei lá até tarde com a galera. Fui dormir tarde. E o... O voo no outro dia era... Acho que era dez e pouco que começava o embarque. Então... Nove e meia o carro ia passar pra me buscar. Já acordei. Nove e vinte. Sobtei as coisas. Desci. Quando eu desci, a minha produtora tava... Resolvendo o check-out lá do hotel. Perguntou se eu tinha consumido alguma coisa. Essas coisas ela tava resolvendo. E aí eu fui lá na frente. Ver se o carro tinha chegado. Era... O hotel era lindo. Ele tinha um jardim maravilhoso assim. Brasília tem umas coisas muito bonitas. O pessoal tudo com o dinheiro da gente. E aí tá lá. Um hotel lindo. Você vê que claramente é lavagem. Aí você vê... Eu vi... Uma família de pássaros. Aqui ó. Aves. E aí fiz um story. Gente, tô aqui em Brasília. E olha aqui ó. Como o dia começou foda. A natureza aqui ó. Beijando a minha face. Aves. Andando ao meu lado. Podiam estar voando. Mas não. Optaram por minha companhia ao amanhecer. E aí postei. Já veio os biólogos da internet. Isso aí é peru. O peru não voa. Galera... Galera... Galera da internet não deixa você... Meu irmão. Galera é muito chato. Cara, eu chorei agora. Eu chorei. Porque é pra essa porra mesmo. Eu fiquei pensando em apagar. Você vai apagar o story. Cara, eu nunca vi tanta gente me falando que peru não voa. É... É... É uma chateação isso, né? Pro peru vai. Porra... Tu é uma... A ave. E não voa. Caralho. Eu ia ficar muito puto. Tu é da galera, mas não é. Porra... Imagina. Até barata voa, porra. Porra... Tu é um peru e não voa. É muita incompetência. Eu não gosto de bicho que voa. Eu acho uma injustiça, tá? Super bodega que o bicho tem, porra. Eu moro num 12º andar, São Paulo. Toda vez que um passarinho pousa na minha varanda num 12º andar, eu sempre sinto que ele tá olhando pra mim pensando. Como é que esse gordinho chegou aqui? Há um questionamento aí. Ele fala que era Pinheiro isso. Cadê as árvores, porra? Não gosto de bicho que voa, né? Uma vez entrou uma borboleta no meu quarto, eu fugi pra sala. Dormi na sala, senão vou duelar com a butterfly na madrugada. Agora... A barata voar é sacanagem, né? Porra, a barata voar é uma parada que... Que é desnecessário da natureza, sabe? Assim... Não tinha pra quê, porra. Porque a barata que não voa, eu sou um serial killer. Eu mato quantas forem necessárias. Agora voou... Porque não há duelo, não há duelo, só a fuga. Você fala, fudeu, vou perder, vou perder. Porque não é que ela vai te morder, ela não vai te matar. Ela vai tocar em você. E esse que é o problema, porque a barata é um pedaço de merda. Ele é um tolete. Um tolete que voa. E aí vira um pega-pega. E aí ele pega e você tá baratado, você fala... Eu tô baratado. E aí você tem que tomar banho, porque... Cara, o que foi? Eu perdi a batalha pra batalha. É barata. Aí... Aí... Acho que eu falei batata. Mas é barata. Batata não voa, não. Quer dizer, voa não tem que jogar fortão, não. Plana, né? Sabe o que eu descobri? Há estudos. Quando eu digo há estudos, é porque eu não sei se é verdade. É um show de comédia, eu não tenho nenhum compromisso com a verdade. Há estudos. Que toda barata voa. Olha isso. Toda barata voa, sendo que só algumas sabem. Cara, é um mundo muito hostil, o mundo das baratas, né? Como é que uma barata não saiu divulgando pras outras? A gente voa, a gente voa, a gente voa. Believe, believe, believe. Imagina, tu voava a vida toda, tu só não voou porque tu não sabia. O tempo todo. Cara, tu voa com 56. Porra, eu voava? Quantos ônibus eu não peguei na minha vida? O metrô... E eu voava. Agora, se todas as baratas descobrem que todas voam, ia ser um problema. Imagina, tu vai na rua, tudo que é barata tá na rua voando. Fim do mundo, porra. Todo mundo em casa. Pandemia, porque o barata voa. Fiquei pensando sobre isso. Se a pessoa... Se... Se a gente voasse... A gente só não tá voando, porque a gente não sabe. Você já pararam pra pensar nisso? Eu refleti sobre isso. A gente voa, eu pensei nisso. Eu acho que a gente voa. A gente só não tá voando, porque a gente tá sendo puxado pra baixo pelo campo gravitacional. Se você se afastar dele o suficiente, você vai virar um corpo celeste voador. Sem temperatura pra sobreviver, nem oxigênio pra respirar. Morto, porém voando. Em resumo, todos nós somos baratas. A gente só não sabe. Minha produtora chegou e disse... Ó... Os peru aqui. Eu disse, o que é que tem? Não vou não, tô sabendo? Essa asa aí é só... Pra tunar. O carro chegou e a gente seguiu pro aeroporto. Ao chegar no aeroporto... A gente foi comer alguma coisa, né? A produtora que tava comigo era a Graça. A gente foi comer alguma coisa. E aí a Graça falou... Quer comer o que, Rodrigo? Eu disse, ah, pede um... Um cheeseburger pra mim. Ela tava indo... Num negócio de hambúrguer. Eu disse, pede um cheeseburger pra mim, mas pede só carne e queijo. Só carne e queijo. Por favor, só carne e queijo. Ela disse, tá bom. Ela foi, voltou e me deu. Olhei, observei que ele estava sem alface. Estava tranquilo pra comer. E aí mordi. Sem medo. E ao morder, senti... A explosão do sabor do tomate. Sabo esse que desprezo com toda a minha força. Aquele gosto de merda me consumindo. Eu não acredito que tem tomate nessa porra. E aí assim... Assim que o tomate... Tomava conta de mim... Tudo começou a dar errado. Graça virou pra mim e falou assim, Rodrigo, olha aqui na TV. Nosso voo foi cancelado. Eu disse, mentira. E o tomate aqui, olha. Fez o que aí? Eu disse, tem tomate. Ela disse, eu falei tanto pra moça. Eu disse, eu falei tanto pra tu. Eu disse, eu vou lá ver. Ela disse, não, não, relaxa. Eu já falei com ela. Eu já resolvo muito rápido. Eu disse, eu vou. Ela disse, não, já foi cancelado. Um segundo eu troco teu sanduíche. Ela disse, não, vou ver o que aconteceu. Porque o portão era aqui, na frente. Aí eu fui. Eu disse, não, vou ver. Eu sou um adulto. Não consigo resolver as coisas pra mim, porra. Cheio de gente. Cheio de gente. Com licença, com licença, com licença. Cheguei na moça da Latam. Latam. Acompanhei a Latam. Latam. Moça da Latam. Falei, oi, moça da Latam. Tá escrito ali, cancelado, mas... Deve ser brincadeira, né? Todo mundo aqui tem coisa pra fazer, né? Ela disse, não, senhor. Aqui teve uma manutenção de última hora e a gente vai ter que colocar vocês em outro voo. Ela disse, tá bom. E qual seria o próximo voo? Ela aguarda um aumento. Tic, 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 tic. Eu disse, olha, o próximo voo é às 20h. Ela disse, ah, tá legal. Agora que são 9h50 da manhã. Vou aqui ter um tempo tranquilinho pra conhecer tudo aqui, quem quiser, né? Ela disse, esse é o próximo voo, o senhor que tem. Eu disse, então, não tem como não. Ela fez, por quê? Eu disse, por quê? Eu tenho um show em São Paulo, no Teatro Gazeta. Mostrei até o cartaz. Eu disse, tem esse show aqui, ó. Às 21h, aqui o horário. E aí, se eu pegar às 8h, não dá tempo. Então, tem 500 pessoas lá, moça. Eu preciso de qualquer jeito. Eu não posso faltar. Não tem como eu mandar um funcionário do INSS pro meu lugar. É, é, é. É imprecedível a minha presença. Eu preciso, de qualquer maneira, estar lá nesse horário. Por favor, dê algum outro jeito. Enquanto eu tava argumentando com palavras, veio uma senhora. Parou na minha frente. Trapalhando a gente. Disse, e eu? Que tô com a minha mãe internada no hospital. Aí, se vai tomar no cu, tu e tua mãe, porra. Não sabia nem que uma véia do caralho dessa tinha uma mãe viva. Não tem como. E o pai da gente morto, a porra daquela. Venha pra caralho. Eu disse, não é possível. Tua mãe nem vai saber que tu foi lá. Deve estar com Alzheimer já. Tu é médica? Tu é médica, caralho? Tô com gosto de tomate na boca, caralho. Tô conversando no bote aqui. Voltei pra minha mesa e disse, ó, Grazi, eu tô tendo um problema ali com a geriatria. Acho melhor você ir, porque... Perdi a linha. Já tinha gente filmando, achei melhor voltar. Tu falou o quê? Eu disse, eu falei tomate, eu cheguei... Falei, Alzheimer, teve problemas. Você tem doenças, você tem doenças. Ela disse, deixa que eu vou lá resolver. Grazi foi, passou um tempão, daqui a pouco ela volta e disse, Rodrigo, não tem jeito. E se tu bateu na véia também? Ela disse, não, eu comprei outra passagem. Eu disse, mas da Latam? Ela disse, não, claro que não, né? Comprei da Azul. A Azul tem um voo que é daqui a duas horas. E aí quando compra na hora assim, fica mais baratinho, né? 3.300 reais. É uma coisa assim, absurdo, absurdo. Trades for. Caro pra caralho. Mas a gente tem um voucher aqui da Latam que a gente pode usar aqui no aeroporto. Porque tem, de qualquer maneira, a gente também tá no voo das 20 horas da Latam, caso aconteça alguma coisa no das outras. Isso não vai acontecer, não. Não vai, não. Vai, não. Já aconteceu muita coisa hoje. Eu disse, então vamos gastar esse negócio aí. Aquele bar da Heineken, né, do aeroporto. Living the drink. Todo verde, lindo. Isso aqui é minha casa, pô. Anne Frank, do lado. Eu disse, eu vou nesse. Entrei do bar da Heineken. Comecei a pedir Heineken, obviamente. 21 reais cada uma. Eu disse, é uma balada. O meu pau pensou que a gente ia comer alguém. Eu disse, e aí? Eu disse, não, tamo no aeroporto, tamo no aeroporto. Pedi uma porçãozinha de camarão empanado. O camarão não veio. Peguei o tempo do garçom. É boa? Ele disse, é uma delícia. Não acredita. Veio, peguei o primeiro camarão e comi. Pra tirar o gosto do tomate. Assim que eu mastiguei... Tava uma bosta isso. Mas aí eu notei que tinha sido um erro meu. Eu pedi um camarão em Brasília. O lugar mais longe do mar possível do Brasil. O camarão já havia morrido há meses. A família nem conversa mais sobre o camarão. Já tem um outro camarão comendo a camaroa. Já tiraram a foto do camarão da sala. O que, no aeroporto era a gravidade do Brasil? O que eu perdoe? O que era? Não era mais longe do mundo. pedi a conta estraguei o camarão veio a conta duzentos e quarenta e poucos reais joguei na cara do garçom o voucher da latã ele pegou e falou latã? trinta e nove e noventa o desconto que coisa boa consegui nem tirar o gosto do tomate paguei mais duzentos esperei a hora do voo chegou a hora do voo entrei, disse agora acabou não tem mais condições do universo prover mais desgraça pra um dia só entrei no avião seu avião vai decolar agora tá tudo tranquilo quando o avião tava indo decolar na corridinha já abri o o tablet, o iPad pra poder assistir tinha colocado pra baixar um dia antes no hotel Griselda tava assistindo ótima série Griselda ela tem seis episódios eu tinha assistido dois e aí coloquei na ganância pra baixar logo os quatro não há nem tempo hábil pra assisti-los no voo mas e se não voo tem mesquinharia de HD busquei pra baixar os quatro abri havia um decolando abri download baixou o quatro, o cinco e o seis deixando só o três de fora que era exatamente o episódio que dava sentido a sério eu nem precisava do quatro, do cinco e do seis eu precisava só do três era só o três que era importante tentei fazer roteador com o celular não deu tempo de baixar o avião decolou as outras coisas que estavam baixadas estavam vencidas não dava pra assistir não havia mais o que fazer comecei a ler conversa antiga no WhatsApp reviviam as DR parei de escrever piada em voo porque uma vez eu tava escrevendo o cara parou do meu avião e falei essa é boa hein irmão me senti invadido isso não tem o que fazer eu vou dormir foi baixar a cabeça quando eu comecei a baixar a cabeça a mulher na minha frente fez eu falei que eu não queria vir isso não é possível isso não eu tenho medo de avião eu tenho medo demais eu tenho medo demais eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu falei eu não vou conseguir e aí o cara chamou o comissário e disse olha minha mulher tá tendo um ataque de pânico a gente pode voltar pra Brasília você não vai voltar não meu irmão não vai voltar não não vai voltar não porque eu tô com gosto de tomate na boca ninguém vai voltar pra cá é um voo de uma hora essa filha da puta aguenta não é possível não tomar um tucu uma hora distrair ela faz alguma coisa aí meu irmão não não é possível uma hora uma hora essa porra aguenta uma hora porra leva ela no banheiro dá um pau nela faz qualquer coisa não é possível os caras levaram a menina no banheiro não sei o que aconteceu loló não sei o que ela voltou com uma pupila diferente um andar mais sereno já aceitava a ideia aeronave sentou e adormeceu agora é o meu momento de dormir junto ninguém todo mundo quietinho então é isso aqui ó baixei cochilinho fui acordado pela aeromoça comissária me cutucando mandando eu levantar a bandeja pro avião pousar porque elas ficam tocando ciririca com a vontade de avisar essa porra da bandeja porque o avião ele não consegue pousar com a porra da bandeja abaixada vem uma ordem de guarulhos que fala olha só a A9 tá com a bandeja abaixada e o pouso não tá autorizado eu tava sozinho na minha filha sozinho na minha filha sozinho aí eu com a bandeja aí eu levantei a bandeja e disse pronto pode autorizar o voo a bandeja agora está acoplada ao assento o piloto entra e fala pessoal muito obrigado a todos que fecharam as bandejas mas mesmo assim a gente não vai conseguir pousar agora porque não tô conseguindo achar sequência de pouso falei o que é que tá acontecendo não é que disseram que tá com com muito avião se não tá que faltou um mas cedo como é que tá sem vaga aí tem uma mãe no hospital que não tá vendo a filha e aí e aí e aí e aí e aí ele voltou ele voltou e falou gente conseguiu consegui sequência pousou eu disse agora acabou agora acabou eu pego o voo toda semana eu vou pegar depois da manhã tô indo pra fazer show o João pensou toda semana eu pego o voo toda semana eu tô dentro da porra de um avião nunca eu vi isso que aconteceu nesse dia o piloto falou pessoal a gente tá sem escada pra sair eu disse como é que é isso sem escada não tem escada eu disse não tá de brincadeira comigo tá de brincadeira pessoal alguém 20 minutos começou não tá zoando não tá zoando não tá zoando cadê aquelas boias a gente pula a gente pula alguém alguém dá dá mão a gente faz pezinho ajuda nos outros pessoal alguém sabe o episódio 3 de Griselda um resuminho e aí eu já embarco aqui pro próximo só pra passar o tempo começou a esquentar pra caralho eu disse vem vai dando a hora do rush já era 6 horas da noite eu disse não é possível isso e aí apareceu uma escada com o paro da Leroy Merlin não sei o que descemos pegar um táxi mais rápido pra ver se eu pegar o Uber vai ser muito engarrafamento táxi é certezinha agora que vai de boa pra casa rapidinho sem problema chegar em casa tomar um banho me benzer e dormir entrei uma fila de táxi absurda nunca vi tão grande tava indo bem rápido trau trau chegou na minha travou travou 5 minutinhos eu disse não isso aí podia que tá acontecendo isso aí é besteira e aí veio o meu só tava vindo carro foda Toyota Honda porra toda chegou o meu Sandero aí eu fui eu não vou me esquentar não o que é isso sentei no Sandero felizão e o táxi perguntou fala meu querido fala meu amigo como é que tá sendo seu dia eu disse não quero conversar sobre isso não bicho tô com gosto de tomate aqui na boca e eu tô tô querendo só focar em energia coisa boa a gente foi o caminho foi botando as músicas lá a gente só foi ouvindo e refletindo sobre carai que dia foi isso senhor chegamos disse meu amigo muito obrigado viu o meu dia todo você foi a única coisa que deu certo do início ao fim eu falei você vai pagar como esse cartão minha máquina tá quebrada esse senhor tá brincando né ele disse não eu tô falando sério tu tem pix eu disse tenho porra eu posso que eu tenho pix puxei o celular a bateria tinha acabado eu disse irmão a bateria acabou ele fez e aí o que a gente faz eu disse por mim a gente se abraça e chora eu não vejo outra saída irmão eu não vejo eu não vejo você não tem ideia o avião ia cair mesmo pessoas iam morrer porque eu tava dentro assim a minha dica é fica longe de mim irmão ele disse não você já chegou em casa agora vai tá tudo certo eu disse cara eu não sei o que fazer quer que eu tente carregar aqui na portaria ele fez não eu confio em você eu disse pode confiar em mim ele disse eu confio em você você pode confiar aí se eu vou colocar meu número aqui você sobe e faz o pix essa é a primeira coisa subi carreguei paguei disse ok disse ok subi demorei umas duas horinhas pra ele ficar com medo ele sentiu que o mundo não é tão bom assim mas aí eu fiz o pix e mandei uns 30 contas a mais pra ele eu disse olha o dinheiro extra é pro senhor jogar no bicho e o animal apesar de ser desacreditado eu botaria tudo no peru e aí e aí Obrigada.